Olá, eu sou o Lucas Nogueira, sou estagiário docente do professor Luiz Felipe Pontes. Esse vídeo é um resumo da teoria da precificação por arbitragem, aula dada no curso de Ciências Atuariais da UFPB, na disciplina de Finanças I. Antes de tudo, não se esqueçam de acessar o blog do professor. Esse vídeo e outros vídeos estão no canal do YouTube Contabilidade e Médios Quantitativos. Então, o que é a APT? A APT é um modelo de precificação de ativos criado por Stephen Ross, em 1976. Possui a ideia central de que os retornos dos ativos podem ser explicados, usando a relação entre a sensibilidade desse ativo aos fatores macroeconômicos, fatores de risco ou características. A APT é vista como alternativa ao CAPM por ser mais flexível e permitir a inclusão de outros fatores de risco que não seriam possíveis devido a fortes restrições teóricas que o CAPM impõe no teste empírico do modelo. Então, relembrando o CAPM, temos aqui as principais discussões que foram feitas na aula anterior. E temos que o retorno esperado de um ativo é dado pela taxa livre de risco, mas a sensibilidade desse ativo ao prêmio pelo risco, que nesse caso é dado pelo retorno do mercado, menos a taxa livre de risco. O principal modelo de precificação por arbitragem foi desenvolvido por Chain, Rowe e Ross, em 1986. É um modelo que é formado pela inclusão da produção industrial, alteração na inflação inesperada, inflação inesperada, e cada um desses betas mistura a sensibilidade de um ativo ou de uma carteira a esses vários fatores macroeconômicos, ou fatores relacionados com o mercado. Fazendo uma demonstração simples da APT, com o modelo de dois índices, por exemplo, vamos supor que o modelo abaixo descreve os retornos. Podem ver que é um modelo de dois índices, formado pelo beta1 e pelo beta2, em que o I1 e o I2 são índices ou fatores macroeconômicos que a gente não está explicitando, mas que são importantes e são fatores sistemáticos que não podem ser diversificados. A tabela abaixo mostra três carteiras, eu tenho a carteira A, A, B e A, C. Cada uma delas tem retornos esperados diferentes, com sensibilidades diferentes a cada um desses índices. Como vocês podem ver, os retornos esperados e as sensibilidades estão dispostos na tabela. Podemos utilizar esses valores para formar três equações em um sistema de equação, que, ao ser resolvido, gera uma reta em que eu tenho a taxa de risco como 7,75%, mais o beta, que vai ser variável em relação à ação que está sendo calculada. Um dos fatores tem um prêmio de 5%, o outro beta multiplicado por outro fator que tem um prêmio de 3,75%. Agora, vamos considerar uma carteira A, que não está no plano descrito pela equação que acabamos de calcular. Então, teríamos um retorno previsto pela carteira A, utilizando essa mesma equação, igual a 13%. Acontece que o retorno esperado dessa carteira A, como vocês podem ver pela tabela, é de 15%. Então, o retorno esperado da carteira A está acima do retorno previsto pelo modelo. Isso gera algumas implicações. Então, com as sensibilidades das ações, segundo a APT, o investidor poderia formar uma carteira D, pela combinação de carteiras existentes, replicando os mesmos valores dos coeficientes da carteira A. Neste caso, os coeficientes são as sensibilidades a cada um dos fatores. No exemplo, temos uma carteira formada com um terço do capital aplicado na carteira A, um terço do capital aplicado na carteira B e um terço do capital aplicado na carteira C. Se aplicarmos um terço desse capital em cada uma das carteiras, poderíamos replicar a carteira A formando a carteira D, cujo retorno ponderado seria igual a 13% e ter um beta 1 de 0.6 e um beta 2 de 0.6. Neste caso, como a carteira A tem um retorno esperado acima do previsto pelo modelo, segundo a APT, duas carteiras com o mesmo risco, no caso a carteira A e a carteira D, não podem ser negociadas com retornos diferentes. Neste ponto, os investidores iriam vender a descoberta, a carteira D, e comprar a carteira E. Aqui na tabela abaixo, vocês podem ver os detalhes dessa operação. A carteira D sendo vendida, esse lucro obtido seria utilizado para comprar a carteira E, e após, no tempo T mais 1, tendo como base que essas duas carteiras possuem a mesma sensibilidade aos fatores de risco, a carteira D e a arbitragem geraria um retorno de 200. Essa operação iria continuar até a carteira E apresentar um retorno esperado de 13% igual ao da carteira D. Finalizando, a precificação por arbitragem apresenta alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Como ponto forte, ela permite descrever o equilíbrio em termos de qualquer modelo de índice múltiplo, sem necessidade dos pressupostos rígidos, CAPM, e como pontos fracos, ela não aponta quais índices devem ser adicionados no modelo, caber ao pesquisador ou ao profissional pesquisar quais seriam os índices relevantes, e ela também não aponta os sinais esperados e o tamanho dos coeficientes. Nesse quadro temos as principais referências para fundamentar essa aula. Abaixo, na última referência, temos o artigo do Ross. A gente aconselha quem quiser se aprofundar a ler o artigo. E é claro, acessem o blog, o canal do Facebook, o Twitter e o YouTube para ver mais vídeos em relação às finanças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.